E essa música Mela Cueca aí, hein? Tipo, encosta na porta e vai descendo assim, ó Olha que eu tô filmando, isso vai pro YouTube, cara Que eu faço isso? Tem um pouquinho de raiva que é o Outlake, né? Eu adoro o Outlake Ó, vai pro YouTube, hein? A Erika de canga do Brasil É, a nacionalidade do brasileiro É, o homem ou o beijo, né? É, laiável Não tá tão bem assim, né, meu? Viver na época da ditadura aí não dá, né? Não, é 28, eu acho que o cara é de 18, não é? Olha aí, Luiz Ô, Luiz Paparazzo, 24 horas agora Paparazzo Se você se filma assim, ó Tchau!